e salve 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 galera Zé Nilson aqui na área então galera tô mais uma vez aqui galera agora para jogar aqui no labirinto ó uma labirinto então galera ver como que é movimento então galera como eu já liberei as missão aqui do desse cara aqui ó do watch então certeza eu vou começar a pegar alguns itens dele aqui galera é para ter mudado alguma coisa como eu não sei como que é o movimento aqui eu tô levando uma pá como sempre isso aqui é tora comum que é madeira e calcário porque pedra simples que eu levando uma arma que eu não sei se a arma gasta aqui qualquer coisa o negócio ficar muito diferente lá já tô preparado entendeu eu tô levando pedra e madeira que se precisar grafitar ou picarete ou machadinha já tá no esquema beleza galera agora primeiramente galera não se esqueça não se esqueça de dar aquele grande like galera para conhecer o canal e quem é novo seja bem-vindo ao canal para não perder mais conteúdo deste jogo sobre dicas e estratégias e as coisas do jogo beleza conta com suas forças ajuda e seus apoios vamos lá então galera ver como que tá movimenta aqui tudo entre nós por enquanto só mudou o clima né clima aqui é normal mesmo já peguei clima diferente ver se eu já vou pegar os itens que já para entregar para o watch aí já comecei a pegar tá vendo e tem diferente para dar potes o pato na habilidade errada aqui eu vou fazer uma machadilha né galera e ó passou do movimento louco acima de mim não ó aí já pode enfrentar a firma uma coisa que eu também que eu acho que podia fazer aqui galera pode acontecer o zumbi né galera podia dropar para nós o os itens necessários para a gente aumentar a reputação com os de caras começados aqui a gente fica top demais bom e aí vamos fazer picarete aqui vai vir aqui ó vamos esculhar aqui passa a fácil a gente deixar nada para trás aqui acho que eu vou pasar aqui mesmo certo a fogueira não acender se eu não consegui então tomando aqui ó pronto arranquei logo o cabelo tem que respeitar a firma já vim aqui já vou colocar moral pronto já tem um zumbinho ali ó vou pegar aquele miguelagem deu zero ela tá caçando até hoje eu acho que matou ele dormindo aí filho moleza para ninguém não fiote já não tem nada aqui dentro ver aqui já tem um camarada ali não deu para pegar a miguelagem vai na a sortida mesmo e tem a casinha ali tem um pra passar ali e aqui tá na cabaninha aqui de boa né galera aqui na miguelagem como sempre vai dar para pegar na miguelagem então vai assim mesmo sem miguelagem apoia aí zero ela vem aqui o zito que veio né galera opa tem que ver o zito e bom hein vamos que eu quero ganhar reputação com o Otis que eu quero ganhar aquela geladeira para guardar meus alimentos vai fortalecer muito que eu tô ligado pegar esse aqui ó certo eu vim ali pegar na miguelagem como sempre aí na ver nem que atingiu ele na né deixa eu ver aqui quebrar isso aqui e eu gostei galera achei bem dinâmico desse evento que vocês acharam esse evento fácil ruim chato eu gostei achei bem na hora esse evento galera opa 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 voltei tudo ah não voltei não voltei sim ah não voltei não e depois eu vou falar como é que vai escolher aqui passa a passa galera é só que eu achei nem os arbustos aqui galera porque eu sei que tem arbustos que dá para passar lá o e aí ó ó vou falar o papini respeito a ferma não vem loucao para cima de mim não que tu não me conhece não parceiro vim metendo um louco assim com Senhorzinho doido para cima de mil sempre porque eu não perdorei a fiote pegar aqueles mini vez a pegar na miguelagem não deu então vai ser miguelagem né fioti E aí e bicho grandão Vamos acender essa fogueira, pronto, já abriu o lado do lado, vamos vasculhar aqui primeiro aqui a gente não deixa nada para trás, opa, eu faço outro aqui, não tem problema não, pronto, resolvido, se não me engano é o que que tem aqui, vai sair os cara morto cadê? Rápido, sei que não ia sair não, os cara morto está com preguiça, não apareceu, ae impressão minha ou que está dando os itens do watch, não está dando mais do, ah sim, ah não, está aqui dando os itens do outro maluquinho lá, eu falei, oxe, o que está acontecendo? Ele ia para voltar né, mas vamos lá buscar a chave primeiro né galera, mas nem precisa usar item de cura galera, mas vou usar porque, não vou usar não, vou deixar guardadinho, aqui, vamos lá, cadê onde que abriu, deixa eu ir para cá, aqui meu garoto, pegues, aqui, vamos voltar no começo, opa, opa, baú secreto, aí eu gostei de ver hein, cadê a Suzana, Suzana, Suzana está dormindo lá, Suzana não me segue nem ferrando para os lugares que eu vou, o Zubin vai acabar lascando com ela, já falei para ela não fazer isso, o Zubin mata ela, eu quero ver, Suzana, cadê você Suzana? o Zubin está lá, o Zubin está lá, 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 onde que é, era para ter me seguido, aí, estava procurando Suzana, fica andando sozinha não, Suzana, o Zubin vai matar você, eu quero ver, segue o pai, segue o pai, que o pai é da progresso, ai galera, fiquei preso né, agora pronto, ai ai ai, vai falar que eu fiquei preso, ah não, tem um cara ali que me leva lá para o começo lá, estou moscando, pode ter um Zubin ali ainda, que tal, aqui, aqui, cadê, cadê o cara, cadê o cara que me leva lá para o começo da fase, cadê tu parceirão, ali, tá ali, tudo me leva de volta, pronto, aqui estou galera, estou mais um dia, olha a sanguinário do dia, cadê o Zubin que eu vou derrotar, ok, tinha visto você meu parceiro, por isso que eu vi na sua bota, e vamos entregar esses itens lá para o Otis, eu sempre confundo o nome dele, vamos entregar lá para o Otis, Otis, primeiro abrir aqui né galera, tu abres, tem que ver o que tem de bom aqui né, opa, quase não coube os itens e tudo cara, deixa comprar alguns itens ali na moto, pegar aqueles itens aí nós vai lá no Otis galera, pegar os itens para ele e ver quantos que dá né, fica ai, fica ai, esse aqui é tal, esse aqui fica ai, fica ai, fica ai, o restante dos itens, pronto, agora vamos lá entregar para ele né galera, esses itens, eu quero ver quantos pontos, eu quero ver quantos pontos cada um dá, e já vou meter por um corris, então galera, vamos ver, eu creio galera, deixa eu ver, eu acho que o que vai dar mais ponto é isso aqui ó, ou será que é isso aqui, eu sei que tem um desses que vai dar bastante pontos né, vamos ver aqui na prática, Cadê, Otis, 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 vamos lá, vamos lá falar com Otis, Cadê ele, Cadê ele, Cadê ele, Cadê, 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 Eu vou colocar mim, żyjados aqui, com quem que eu vou falar, com ele mesmo galera Vamos ver aqui ó, tal, tal, certo, vamos colocar um para ver quantos pontos da, esse dá a 100 Certo, vamos ver se daqui quanto dá, o xiii estimate, tudo pouco, que barra firma mesmo hein, para que barra firma mesmo hein, pegar tudo para ele pronto, vamos ver se evoluir aqui como ele pelo menos Caraca, vai ser fácil não, hein, galera Consegui pegar os itens dele aqui não, hein Mas eu vou pegar, não sei como, mas eu vou pegar Deixa eu pegar pra dar mais alguma coisa pra eles Só isso mesmo Ah não, tem mais uns aqui Vamos ver se foi Ixi, faltou pouco, galera Ai, uma hordinha que eu fazia, eu acho, hein Caraca, deu trampa, hein Beleza, galera, agora eu vou nessa Já vi quantos pontos tá cada um, muito pouco Mas agora eu vou nessa, galera Fica todos com Deus aí, não se esqueça de dar o like E quem é novo, se inscreve no canal Fui, tchau, tchau, galera